Tinha tanta coisa pra dizer, também não tinha nada pra dizer. Fico desacreditada com a verdade que existe nisso. Com o tempo, que pode passar tão rápido ou tão devagar, de acordo com a sua percepção. Alguns dias se arrastam, eternamente, até você imaginar que você só tem mais um momento. No final das contas, se eu pudesse dizer alguma coisa, e nesse caso eu acho que eu posso, eu diria, parem de dar nomes pras coisas. Eu sou um, nós somos um, ela é uma. Se a gente pudesse simplesmente deixar as coisas serem como elas são, e ficar numa boa com isso, uma amizade, um caso de amor, uma alma gêmea, são apenas nomes que deixam as outras pessoas confortáveis. Eu acho que a gente devia parar de se importar com o que as outras pessoas pensam. Porque as outras pessoas, elas só se importam com elas mesmas. Se elas pensarem alguma coisa sobre você, é só se for em relação a elas. As outras pessoas não estão em questão.